Desta vez, a operação policial em Bebedouro revelou um verdadeiro pacotão de prisões. As três polícias, militar, rodoviária federal e civil, anunciaram prisões cujos mandados de prisão estavam em aberto há algum tempo. Tem tráfico de drogas, posse de armas e até homicídios entre os crimes anunciados que teriam sido cometidos pelos presos desta manhã. Renan Oliveira, de 22 anos, é acusado de ter cometido duplo homicídio no município da Serra e estava escondido no bairro Aviso. Ele veio se esconder numa região que abriga forasteiros da polícia. Isso está revelado nas últimas prisões feitas em Linhares. Também foram presos Edilson Silva de Jesus, 22 anos, acusado pela polícia de ter cometido homicídio qualificado. Numa mesma acusação está Anderson Silva de Jesus. A lista segue com as prisões de Luan Lacerda Ramos, de 18 anos, acusado de porte legal de arma de fogo. Lucas Lacerda Ramos, também de 18 anos, foi acusado do mesmo crime. São crimes cometidos por integrantes de uma mesma família, já que Lucas e Luan são irmãos gêmeos e levavam uma vida unidos no crime. Para a polícia, este foi mais um grande golpe em diversas práticas criminosas que vinham sendo monitoradas pelo Serviço de Inteligência das Polícias de Linhares. Depois das prisões, a polícia confirmou que a operação começou desde as 5 da manhã e contou com um trabalho minucioso da Força de Segurança. Logramos isso na nossa operação no bairro Bebedouro. Tivemos a prisão por 5 mil e 5 mil e além da apreensão de 3 armas de fogo, munição, droga, dinheiro, material primal de droga, entre outros. A operação inicialmente começou no bairro Bebedouro e, posteriormente, a gente deslocou até o bairro Aviso para o cumprimento de mais um mandado de prisão. Em Bebedouro, nós tivemos a prisão de 4 indivíduos. No bairro Bebedouro, a gente cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Onde foram 4 indivíduos detidos em Bebedouro e, no bairro Aviso, mais um deslocado detido com mandado de prisão em aberto por homicídio. Menos armas na rua, menos droga também e os cidadãos infratores também que poderiam cometer assaltos, estar vendendo droga para os nossos filhos, estar cometendo diversos outros tipos de delitos, estão atrás das grades. Os envolvidos seguirão ainda hoje para Aracruz, onde permanecerão presos, aguardando o desenrolar do inquérito na esfera judicial.